A frota naval russa realizou exercícios para destruir navios no Mar Negro com mísseis e isolar a área noroeste que Moscou fechou a navegação depois de deixar o acordo de grãos na segunda-feira e declarar qualquer navio graneleiro que se dirige para portos ucranianos como objetivo militar. O Ministério da Defesa da Rússia disse em comunicado que durante o exercício, a tripulação de navios Ivanovietz disparou mísseis de cruzeiro no navio-alvo na região noroeste do Mar Negro. Durante o exercício, os navios e a aviação da frota também treinaram ações de isolamento da área temporariamente fechada à navegação e realizaram um conjunto de medidas para parar o navio infrator previsto para as manobras. Estes exercícios acontecem depois de a Rússia ter se retirado na segunda-feira, do acordo que permitiu à Ucrânia exportar durante quase um ano mais de 32 milhões de toneladas de cereais de três portos do país através do Mar Negro. Depois de retirar as garantias de segurança para a navegação no Mar Negro e fechar o corredor marítimo humanitário por onde os navios exportavam grãos ucranianos, a Rússia alertou que considerará, a partir do dia 20, todos os navios com destinos a portos ucranianos como possíveis transportadores de carga militar e, portanto, potenciais alvos de guerra. Moscou declarou ainda várias áreas marítimas nas partes noroeste e sudeste das águas internacionais do Mar Negro temporariamente perigosas para a navegação.